A CIDADE NO BRASIL Inaugurando, digamos, dedicando esse templo ao nosso Deus Aonde estamos começando até a inauguração do nosso templo Essa dedicação com o templo incompleto Mas a nossa maior alegria é sabermos, meus amados irmãos e amigos Que conosco estão nesta noite É que, mesmo colocando portas de vitro Nós queremos que esse templo permaneça de hoje Até a vinda do Senhor com as suas portas sempre abertas Para receber o povo dessa comunidade O povo de Paulo para ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo É que nós vamos ver as mudanças da dor Foram atendidas com as presidências Toda glória seja o nome do Senhor A CIDADE NO BRASIL Mas nós queremos aqui Viver a todos os senhores Que os senhores que estão conosco pela primeira vez Que são muito bem-vindos em nosso bem E temos certeza que Deus poderá abençoá-los Assim que Ele já tenha abençoado E se senta muito bem-vindos em Palmas E se senta muito bem aqui na casa do Senhor Só queria saber quantas pessoas de outras denominações estão conosco aqui Que não são da Igreja Batista A irmã que levantou a mão lá atrás A senhora, qual é a Igreja? A Igreja Católica, João Cazia e Dona Amosco Mais alguma pessoa de ouro, irmã? Senhor de Deus Deus abençoa-lhe a Deus Deus abençoa-lhe a Deus Deus abençoa-lhe a Deus Deus abençoa-lhe a Deus Permaneçam em pés Os pastores missionários Que também são conosco São os nossos pastores missionários Para a nossa Igreja Batista E nos cidadãos de Mestres Que estão realizando o trabalho E inaugurando mais essa casa do Senhor Que Deus possa abençoá-los Que nós sejam abençoados Que a verdade pode ser Eu gostaria de convidar os jovens Para que nós cantássemos O hino que está no final O hino que está no final do programa Que estantes sejam bem-vindos Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Nossa Igreja Amém de você Vamos, mais uma vez Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Nossa Igreja Amém de você Que a verdade pode ser Que a verdade pode ser Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Nossa Igreja Amém de você Nós vamos continuar O louvão do nosso Deus Agora que o nosso pedido Vira a felicidade Da nossa Igreja Então, irmão A irmã de Ferreira Com salva-se 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 Seu entado Em consulco E o Senhor Todos moradores Da terra Servia o Senhor Com alegria Apresentai-os A Ele Com páticos Sabem que o Senhor É bom E eterna A sua vontade E a sua fidelidade De geração A geração Aleluia Glória Aleluia Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Aleluia E as portas de amor, porque o Deus é um Deus de amor Minha alma está eterna demais, porque Jesus é a minha paz Eu digo aleluia, aleluia, aleluia Como maravilhoso é, que os irmãos se voem em união Como foi, como maravilhoso é, que os irmãos se voem em união Nós agradecemos esse teto que culmina na cumeira com o transição Nós agradecemos porque ela foi colocada, essa capela colocada aqui no centro Onde muita gente não tem ainda acesso a Tua palavra E nós nos suplicamos, ó Deus, que através dos cânticos e de todo testemunho aqui Aparente, visualizado ou ouvido Seja uma bênção para o coração de todos Amém Para aqueles que estão aqui, que vieram de longe Desde lá do estado do Maranhão Até igrejas recuadas mais daí ao sul Irmãos que vieram para a reunião de nosso conselho E que acharam por bem permanecer para conosco Cantarem de louvor ao Teu louco Abençoa cada um deles, ó Deus E aqueles que precisaram se dirigir aos seus lares Já estão viajando Teu bendito, ó Deus Amém Agradecer a todos os meus e 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 os meus sem mentira preocupar o seu amor Senhor e a minha luz Amém. 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 Estamos alegres como vocês estão porque podemos ver mais esta obra que foi construída para a glória de Deus. Este é o quarto templo que estamos dedicando para o Senhor na cidade de Palmas. E na semana que vem vamos começar a construção de mais dois templos. Um na Aurini 3 e outro na quadra 122. Portanto, todos vocês estão convidados para participar da inauguração, não é, pastor, posso dizer por eles? Estes dois templos que eu tenho a certeza que logo, logo, eles estarão sendo dedicados para a glória de Deus. Mais o quinto templo na Aurini 3 e o sexto templo na quadra 122. O número de obreiros também nesta cidade. E nós temos a certeza que Deus continuará chamando mais o prêmio. Amém. 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 É a minha força, demorará os meus pés, não vacilarei, oh, não vacilarei. Eu me sinto, Senhor. Amém. 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 Verdadeiramente, uma noite de festa, uma noite de alegria para todos nós. Quando na presença de Deus e entoando indo aos céus, podemos com alegria dizer glória a Deus, cantem os filhos teus. Glória a Deus, glória nos altos céus. Jacó, segundo a passagem que lemos nesta noite, muito antes que houvesse um templo, como temos nesta noite, muito antes que houvesse um lugar onde, de uma maneira definida e definitiva, ele pudesse adorar a Deus. Jacó, quando estava fugindo com medo do seu irmão, e quando de uma maneira muito especial precisava ele contar com a presença do Senhor em sua vida. E quando depois de estar grandemente cansado, Jacó, ao parar naquele lugar, quando o cansaço físico tomava conta de sua vida. Jacó, quando de uma maneira muito significante e muito marcante, Jacó pode ter uma visão de Deus. E naquela visão, para sua surpresa, ele exclamou dizendo, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Jacó estava sentindo-lhe naquele momento, aquele lugar em que se encontrava, se tornava, para sua vida, um templo ao centro. Não haviam quatro paredes, não havia uma porta principal, não haviam janelas, como as temos aqui, nem tampouco um bíblio como este. Mas Jacó podia sentir que aquele lugar era a casa de Deus. Deus estava presente. E certamente, Jacó podia imaginar, e a sua mente, ele podia idealizar um grande templo, onde somente ele estava, mas além da sua presença física, aquele momento, aquele lugar, estava cheio da presença de Deus. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Como dissemos a princípio, não havia um templo, e certamente nem Jacó sabia como seria o templo do futuro. Mas Jacó sabia, naquele momento, de um lugar onde Deus estava. Ali era um templo. Ali era um lugar de adoração ao centro. Jacó foi um dos patriarcas do Antigo Testamento. Viveu muito antes da lei. Viveu muito antes que o Pentateuco passasse a existir. Viveu muito antes que o povo de Israel estivesse organizado. Viveu muito antes do tabernáculo. Viveu muito antes do templo propriamente dito. Mas Jacó viveu num momento. E naquela circunstância em que fugia de seu irmão Isaú. Ele viveu, talvez, nos momentos mais preciosos da sua vida. Em que ele pôde contar Deus presente. E aquele templo em que Jacó podia sentir porque Deus ali estava. Era um templo que ligava o homem a Deus. Era um templo que ligava o homem ao Senhor. Porque Jacó viu naquela escada. Anjos que subiam. Anjos que subiam e desciam. Iam até os céus. E vinham dos céus até o homem. Até Jacó. Era, portanto, a casa de Deus. Meus amados irmãos e amigos. Nós estamos nesta noite. Numa dedicação. Certamente os céus se alegram. Nesta noite também. Nesta noite festiva. Quando podemos dedicar este templo para a glória e para o louvor do Senhor. E quando eu estava a meditar. Depois de ter recebido um recado. Não é? De pastor ali enviado por ideia da irmã Wanda Martins. Para que nesta noite falássemos algo aqui nesta inauguração. Nesta dedicação. Nós estávamos pensando. Na verdade. Que este lugar. Que quando aqui passávamos. Era apenas Lote. E quando pensávamos neste templo. Não sabíamos como ele era. Não sabíamos quantas janelas teriam. Ele teria na verdade. Mas. Eu podia pensar. Na palavra de Deus. Naquele templo. Que Jacó pode. Ver pelos olhos da fé. Aquele templo. Que mais tarde. Um homem. Devidamente. Capacitado por Deus. Ele pode. Dedicar também um templo ao Senhor. E quando pensava. Neste templo. Que eu não conhecia ainda. Mas eu pensava. No templo. Nesta casa. Nesta igreja. Neste templo aqui. Como. O lugar de oração. O templo. O lugar. De oração. E nós somos. O templo. Do Senhor. Feito. A sua imagem. E Senhor. O Senhor. Está neste lugar. E agora. Eu creio. Que Ele está aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Espalhando a sua luz Oh igreja verde temos Nossos povos ao Senhor Não devemos ser esclavos Dos arcas em cada dor As limpezas são usadas Pela terra é mal real E o Senhor do céu observa Se fazemos bem ou mal Resolvimos todos os avançais Avaliamos o Senhor Jesus Espalhando a sua luz Para a adoração espontânea em oração e louvor Para a pregação fevorosa da palavra de Deus Para a celebração do batismo e da ceia do Senhor Para a convicção e perdão do pecador Para a consagração e purificação do crente Para a promoção perpétua do crescimento da graça da parte do crente inteiramente santificado Para a evangelização profícua e total da vizinhança Para a exemplificação da paixão e pureza cristã Para o aconselhamento de todos Que desejam ser novas criaturas em Cristo Jesus Para o conforto daqueles que estão aflitos Para o fortalecimento dos que se encontram fracos Para o auxílio dos que estão sendo tentados Para a edificação da família Para a instrução e orientação das crianças e jovens Para a formação do caráter e encorajamento de todos os corações Dedicando-nos deste equilíbrio ao Senhor nosso Deus Para o desenvolvimento da consciência moral Para suprimir o mal em todas as suas formas e em todos os lugares Para apressar a vinda e estabelecimento do reino de Deus na terra Dedicando-nos deste equilíbrio ao Senhor nosso Deus Para a preparação de pastores, obreiros e leigos Com fim de cumprir a grande comissão de Cristo Dedicando-nos deste equilíbrio ao Senhor nosso Deus Para a propagação das verdades do Evangelho Por meio da palavra impressa e oral Para a alfabetização de crianças e adultos Para a promoção do apreço à boa literatura Dedicando-nos deste equilíbrio ao Senhor nosso Deus Para o engrandecimento da pátria Sedente e em desenvolvimento espiritual, intelectual e cultural Para a promoção da paz mundial Dedicando-nos deste equilíbrio ao Senhor nosso Deus Nós, os membros da primeira igreja Batista de Palmas Juntamente com os irmãos e amigos Agora, a chamando de novo a nossa consagração Dedicamos, sim, dedicamos de coração Todo este edifício Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Que Deus assim nos abençoe Estamos convidando o pastor Paulo de Sousa, Santos Neste instante Para fazer a oração de dedicação Desde o templo ao Senhor A do Paulo, o convidado está aqui à frente Que neste momento, todos nós Com nossas cabeças Uvadas Em reverência ao nosso Deus Possamos estar atentamente Ouvindo o que Deus Quer para nossas vidas E que neste momento Mentalmente nos coloquemos diante de Deus Dizemos, Senhor Faça-me um instrumento Para ajudar A que o teu trabalho expanda Em que a sua igreja cresça Em que aqui, Senhor Possamos em breves tempos Não estar dedicando um tempo Mas organizando uma igreja Para a tua honra e a tua glória Pela tua bondade Porque se não fosse por ela Nós nem estaríamos aqui neste santuário Nós te glorificamos, meu Deus Pelo privilégio que o Senhor nos concede E junto, Senhor, nesta noite Nós dedicarmos este edifício, Senhor A agência de propagação do teu Evangelho Amém Queremos nesta hora, meu Deus Suplicar As bênçãos dos altos céus Sobre este lugar Sobre cada um dos que aqui estamos Meu Deus, que este lugar Seja um lugar de adoração De louvor De proclamação De transformação De vidas Através Da tua palavra Amém Abençoa, Senhor Para que o teu nome Seja sempre glorificado Neste lugar Para que o teu reino Seja expandido E no meu Deus Através das vidas Que aqui vierem Se edificarem E saírem Prontos Sustentados Confortados Alegres Espalhando as boas novas Amém Salvação O poder do teu Espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nós dedicamos, meu Deus Este edifício Para honra e glória Do teu santo nome E é no nome de Jesus Que assim o fazemos Amém Amém A nossa consagração Dedicamos Sim Dedicamos De coração Todo este edifício Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus assim nos abençoe Estamos convidando O pastor Paulo de Sousa Santos Neste instante Para Fazer a oração De dedicação Deste templo Ao Senhor Pastor Paulo O convidado Está aqui à frente E neste momento Todos nós Com nossas cabeças Uvadas Em reverência Ao nosso Deus Possamos Estar atentamente Ouvindo O que Deus Quer para Nossas vidas E que Neste momento Mentalmente Nos coloquemos Diante de Deus E dizemos Senhor Faça meu instrumento Para ajudar A que o teu trabalho Expanda Em que a sua igreja Cresça Em que é ti Senhor Possamos Em breves Tempos Não estar Dedicando um tempo Mas organizando Uma igreja Para a tua honra E a tua dor Pela tua bondade Porque se não fosse Por ela Nós nem estaríamos Aqui neste santuário Nós te glorificamos Meu Deus Pelo privilégio Que o Senhor Nos concede Juntos Senhor Nesta noite Nós dedicarmos Este edifício Senhor A agência De propagação Do teu evangelho Amém Queremos nesta hora Meu Deus Suplicar As bênçãos Dos altos céus Sobre este lugar Sobre cada um Dos que aqui estamos Meu Deus Que este lugar Seja um lugar De adoração De louvor De proclamação De transformação De vidas Através Da tua palavra Amém Abençoa Senhor Para que o teu nome Seja sempre glorificado Na verdade Para que o teu reino Seja expandido Meu Deus Através das vidas Que aqui vierem Se edificarem E saírem Prontos Sustentados Confortados Confortados Alegres Espalhando as boas novas De salvação Amém O poder do teu Espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mas dedicamos Meu Deus Este edifício Para a honra E glória Do teu santo nome E é no nome de Jesus Que assim o fazemos Amém 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 Antes de Temos a bênção Apostólica Queremos agradecer Ao nosso Deus Porque Temos conosco Para o seu auxílio Que nos ajuda Ao bom tempo E está se propondo A na parte Da sua vida E nos dando O trabalho Continuar A nos dar O trabalho Em palmas E especial Aqui E assim Deus o dirige Mas antes De nós termos A bênção Apostólica Nós vamos Gostaríamos De dar Uma palavra De agradecimento E se não Lembrarmos O nome de alguém Não queremos Ser injustos Que nos perdoem Em primeiro lugar Nós somos Gratos a Deus Diversas vezes Estive aqui Com o secretário Executivo Pastor Samuel Marquinhos Fazíamos planos Botávamos no papel Não botávamos no papel Mas uma hora Nós chegamos aqui Em um determinado Dia E ele disse Pastor Terias coragem Em nome de Deus Se a gente começar Uma construção Aqui Nós vamos verificar A possibilidade De alguns recursos Eu disse Se a obra É de Deus Estamos aqui Como servos Para realizar Essa obra E Realmente Os recursos Vieram Nós somos Gratos a Deus Por isso Quando o conselho Geriu Um valor E aí Veja se Propôs A assumir Mais alguns valores Não é E então Somando tudo isso Já chegamos aqui E esta Na semana que vem Provavelmente Os vitros Vão estar no lugar A porta já está Escorada Lá virá Para o seu devido lugar Tanto lá Quanto Essa aqui E aí Veja em campanha Então Está conseguindo Os vitros E depois Virão os vidros E também Um banheiro Mas nós Também Agradecemos Porque O conselho Do Tocantins Da Planejamento E coordenação Da convenção Para os Tocantins Entendeu Essa necessidade E administrando A luz Da orientação Do Espírito Santo Sentiu Que era aqui Onde Deus Queria investir E nós temos Alguns dos irmãos Som membros Do conselho Aqui Até pediríamos Que colocassem Em pé Para que a nossa Igreja Alguns irmãos Som membros Do conselho Temos lá Irmã Berta Pastor Benjamim Pastor Pastor Marcelo Pastor Pastor José Pereira Pastor José Beniguito Pastor Alvaro Que é presidente Do conselho E A irmã Raimunda Pastor Que nos trouxe A mensagem Irmãos Agradeço a Deus Junto conosco Porque talvez Os irmãos Quando pensarem Orar Dizer Senhor Será Que devemos Ou não Então Louvado Seja o nosso Deus Por estar Clicendo Mas chegou Em nossa cidade Também Uma família E esta família Deus tem abençoado Muito Que está abençoando E nós precisamos De alguém Porque pastor É chamado Para pregar A palavra de Deus Mas às vezes Ele faz de tudo Um pouco Mas chegou Alguém Que é mestre de obra Na nossa igreja Aliás É engenheiro Tem mais de um até E então Nós falamos Com aquele irmão E ele disse Pastor Se o que a gente Poder Nós vamos fazer E realmente O valor Que nós passamos Às mãos Daquele nosso Prezado irmão Do nosso Prezado irmão Que está conosco Hoje em noite Realmente Não deu Para chegar Até aqui Mas eu sei Que ele colocou Par Além das suas Orações Uma contribuição Expressiva De amor Para chegarmos Aqui Não é Pediria que ele Ficasse em pé Irmão Neucia Não se acai Não Fique em pé Irmão Neucia Já está cotado Para nos ajudar Lá na quadra Centro De dois Já está convidado Né Quadra centro De dois E nos outros Que hão de surgir Por ele Né Então Nós agradecemos A ele A família Que realmente É um homem De Deus E ele disse Pastor A minha parte Eu vou cumprir Realmente ele cumpriu Mais do que a parte De Deus Nós não vamos a Deus Por isso Né Porque ele poderia Disse Aquilo que vocês Nos deram Acabou Parei aqui Aí eu teria sido coberto Né Mas ele não parou Foi em frente Obrigado Que Deus Continue A bênção Aos irmãos O convite Está de pé Para o próximo Entendeu E queremos agradecer Desafios E Palmas E Palmas Está crescendo Assustadoramente E se nós Queremos que Templos como esses Sejam Erigidos em Palmas Por que nós não Pensarmos No ano 2000 Nós estávamos Com dez Igrejas Batistas Aqui E esta Igreja Aqui Ser mãe De um Ou duas Até lá Por que não Hoje é uma Congregação Organizar a igreja E pensar Em uma direção Em outra direção E aí Justifica o teu secretário Leu Igreja se Multiplicando Igreja se Mas com toda Esta disposição Não vai se multiplicar Não Então Igreja se multiplicando E isso Há de acontecer Porque acreditamos Que aqui Nós serás Uma agência Do reino de Deus A partir de agora E essas portas Que hoje Não estão fechadas Mas quando tiver Portas Sempre vão estar fechadas Quando sairmos daqui Ficarão abertas Até a vinda Deste povo Senhor Aceita toda Nossa gratidão Aceita o nosso louvor Aceita Ó Deus Tudo aquilo Que foi entregue Em tuas mãos Nesta noite Para que O teu poder Seja manifestado Amém E que o amor De Deus A graça Salvadora De Jesus Cristo As eternas Consolações Do Santo Espírito De Deus Esteja em cada vida Com esta congregação E com todo O povo de Deus Espalhado na face Da terra Hoje para sempre Amém 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 Amém.